Olá turma, quero trabalhar com vocês um tutorial em que vamos utilizar uma ferramenta, a planilha de cálculo, para determinar o zero absoluto com gases, experimentos com gases. Então, vocês sabem que no passado não existia escala absoluta de temperatura, ela foi construída depois e durante muitos anos ninguém conseguia, nem sequer chegar perto do zero absoluto de temperatura. Mesmo assim, o pessoal sabia muito bem em que temperatura seria esse zero. E aí, você tinha, então, por exemplo, a escala Celsius, que tem um valor zero arbitrário, a temperatura em que o gelo e a água estão em equilíbrio, a água líquida. Então, seja quando o gelo funge ou quando a água líquida congela, você tem tranquilamente temperaturas abaixo de zero na escala Celsius, mas, numa escala absoluta, como a Kelvin, você está falando que o zero está na menor temperatura possível, certo? Você não consegue ir para temperaturas mais baixas que aquela, então existe basicamente um valor mínimo para a temperatura, que nós interpretamos, né, hoje como um estado em que não há agitação das moléculas, das partículas. Pois bem, a gente vai querer, então, utilizar a planilha de cálculo para determinar onde está o zero absoluto de temperatura. E uma maneira de fazer isso com experimentos com gases seria você botar um gás num recipiente de paredes rígidas, de metal ou de vidro, por exemplo, coloca esse recipiente num banho de temperatura regulável, por exemplo, um banho de água, né, em que água fervente, água em ebulição, ah, ela está a 100 graus Celsius. Água com gelo, bom, é uma temperatura de zero graus Celsius. Outras temperaturas, pode ser ajustado. E aí a pressão do gás que está dentro do recipiente vai ser monitorada. Conforme você muda a temperatura, você sabe que o volume é fixo, né, as paredes são rígidas, então o que acontece? O teu valor de p, a tua pressão, vai mudar. Conforme você abaixa a temperatura, a pressão vai abaixando. Os resultados você pode colocar num gráfico, onde o eixo x contém a temperatura e o eixo y, né, contém valores de pressão. Se você colocar isso aí num gráfico, todos esses pontos, um gráfico cartesiano aí, vamos lá, inserir um gráfico do tipo dispersão, você, por favor, pegue também uma planilha de cálculo e construa. Pode pausar o vídeo, eventualmente constrói também. Tu deve, então, escolher que tipo de gráfico? Gráfico de dispersão. Está aqui. Tipo dispersão. E ficou meio grande aqui nessa tela. Então, vamos reduzir um pouquinho o tamanho dele aqui. Está aí. Um gráfico do tipo dispersão. e vamos pedir que ele coloque uma linha de tendência, ou seja, a linha reta que melhor se ajusta a esses pontos aí e também que nos mostre a equação do gráfico. Então, linha de tendência. Quero saber o valor do r². r² é um coeficiente entre 0 e 1, que quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste. Mostrar o r². Está aí o r². E eu quero que ele exibir a equação. Exibir a equação no gráfico, usar a equação. Está aqui. A equação dessa reta que se ajustou aos pontos é 2,14x mais 586. ou seja, y é igual a 2,14x mais 586. Está bom. Opa. Está meio maluco aí. Vamos. Voltou. Vamos. Por que você está tão lento? Vamos. Aqui. Está bom. Então, a tua equação da reta ela nos dá y é igual a 2,14x mais 586 e interpretando quem é x e quem é y. x é a temperatura Celsius e y é a pressão. Então, eu vou traduzir e p igual a 2,14 vezes a temperatura mais 586. Então, esse é o que eu preciso considerar para encontrar o zero absoluto de temperatura. Então, no zero absoluto eu estou falando na verdade em que temperatura a pressão cai a zero. A pressão cai a zero em que temperatura? Gente, então você vai simplesmente equacionar isso. Como você faz? Pausa o vídeo e pensa. Pensou? É, exatamente. Vai escrever o valor zero no lugar da pressão. Então, fica zero igual a 2,14 vezes a temperatura Celsius mais 586. então você vai isolar a temperatura 2,14 vezes a temperatura é igual a menos 586 e fica o resultado final temperatura é igual a menos 586 sobre 2,14 certo? Esse é o que eu tenho que efetuar. E eu posso pedir que o computador efetue isso para mim. Vou botar menos 586 sobre 2,14 então a temperatura é igual eu vou botar aqui então para que ele calcule eu preciso que ele calcule então eu vou botar assim se tu nunca calculou com o Excel você começa escrevendo dentro da célula um sinal de igual isso indica para ele que é uma fórmula e você especifica ali a conta que ele tem que fazer menos 586 sobre 2,14 tá bom? dá enter chegou aqui no resultado casas demais aí eu vou diminuir as casas depois da vírgula tá assim é suficiente isso tá em que? tá em graus Celsius então menos 273,8 é a temperatura do nosso zero absoluto certo? segundo essa série de dados experimentais eu vou preencher aqui de uma cor diferente então aqui está o zero absoluto de temperatura eu poderia eventualmente inserir um ponto esse ponto que a gente calculou no gráfico vamos inserir no gráfico sai daí eu não sei porque que ele está se comportando assim eu só quero que ele fique vamos aqui tá fica aí vou inserir aqui menos 273,8 a pressão zero ele adicionou adicionou então está aqui uma série de pontos a tua reta vai cair na pressão igual a zero em menos 273 graus Celsius então se você construir uma escala que começa neste ponto aqui uma escala de temperatura que começa aqui você está falando então de uma escala absoluta isso que você encontra para um gás você poderia trocar pelo gás que você quisesse e encontrar a mesma coisa então esse ponto que está aqui ele não é um ponto totalmente arbitrário ele é uma característica aí da natureza certo independente da substância que eu utilizei fechou então então tá para o momento era era isso qualquer dúvida né perguntem um abraço a